E aí, gente linda desse YouTube, o último vídeo do ano, e eu vou encerrar com as minhas últimas compras da Shein. Gente, na verdade, era pra eu ter feito esse vídeo um pouco antes, mas como a gente teve aqui alguns atrasos na entrega, teve que sair agora. Então é o seguinte, alguns recados antes desse vídeo começar. Se você é novo ou novo por aqui, já se inscreve, vamos começar 2023 fazendo parte dessa família, certo? Por favor. E outra coisa, temos um cupom de 15% de desconto, vou deixar na descrição, eu, por exemplo, só uso meu cupom. A gente tava fazendo o presente da seguidora aqui, vídeo por vídeo. E aí eu tô vendo que algumas de vocês que estão comentando nos vídeos, eu vou lá, fixo o comentário de vocês, falando que você ganhou o presente, e você simplesmente desaparece. E aí o presente tá aqui, ó, esperando uma ganhadora. Então se você tá vendo esse vídeo, dá uma olhada nos últimos vídeos aí, se o seu comentário não foi fixado pra você ganhar o kit de presente da seguidora. E a gente vai fazer uma mudança nesses presentes pra 2023. Ao invés de eu fazer todos os vídeos, a gente vai fazer por mês duas presenteadas. Então, eu vou escolher através dos comentários. Então se você tá assistindo aqui esse vídeo, comenta, pode comentar quantas vezes você quiser. Tanto esse, quanto os outros. E todo final de mês, todo último vídeo do mês, eu vou mostrar aqui em vídeo quem foram as ganhadoras e os kits e tudo mais, beleza? Mas é isso, gente. Só um recado bem rápido, vamos pras compras da Shein. Peguei decoração pra casa. Gente, isso aqui eu vi lá no TikTok. Cara, o vídeo, assim, a galera tava pirando nesse negócio. Eu vou até chamar o Gustavo pra ver. O Gustavo? Vou até chamar o Bob. Ô, amor! Ele vai pirar nisso aqui. Gente, isso aqui é uma luz, tipo assim, deixa tudo muito mágico. Inclusive, ele toca música e tem barulho de ASMR pra você dormir. Vem ver isso aqui, bicho. Pega ali um banquinho pra você, ó. Vocês estão com saudade do Gabob? Ano que vem, talvez que volte lá no outro canal. Eu só sento aqui pra comer comida, Gabi. É. Olha, amor, eu comprei essa luz. Uhum. Que ela toca música, tem som de chuva, tudo isso. Incrível. Legal, hein? Ó, vem com controle remoto, tá? Caramba. Para de qualidade, hein, material. É, sim. É um plástico meio duro, resistente. Olha o cabo, o cabo é bom também. Você que entende dos cabos, hein? Cabo bom, hein? É bom, não é a questão do porcario. É bom o SBC, ó. Tipo, ele é emborrachadão. Vamos ligar, vamos ligar. Só não vem adaptador, hein, cara? Com a tomada. Mas, ó, ele fica assim, gente. Ele tem esses quatro pezinhos. Deixa eu pegar um negócio. Vou pôr aqui em cima, pra vocês verem. Ó, como que ele fica em pé, tá vendo? Ligado na tomada. Ai, vai estragar a câmera. Não, não estraga. Ó, eu vou filmar aqui pra galera do celular. Olha lá no teto. A Aurora Boreal, amor. Nossa, que legal. Que lindo. Isso é legal, hein? Ó, isso porque aqui tá cheio de luz, hein? Imagina se tivesse tudo apagado. Uhum. Ó, gente, a bagunça que tá aqui. A gente vai ter que ir lá no quarto. Vamos fazer lá no quarto pra galera ver. Nossa. Au. Cuidado, amor. Olha, que lindo. Meu Deus, eu vou deitada. Ó, vou deitar na cama aqui, galera. Meu Deus, que lindo, amor. Deixa na mesa aí. Não, eu vou pôr aqui no chão. Olha. Ai, que perfeito. Caraca. Muito louco. Deixa eu trocar aqui. Agora a gente tá usando o controle, dá pra regular a intensidade. Ó, eu tô regulando a intensidade desse fundo, tá vendo? Da Aurora Boreal. Você vai apertando, ele vai indo um pouco, mas você vai aumentando. Agora, gente, tem sons. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, nessa parte do controle, você coloca os sons. Quer ver? Quero o som pra dormir. Escuta. Grila. Cara, tem muitos sons legais. Ó, você vai mudando a cor. Tá vendo? Agora é azul e rosa. Azul e verde. Meu, eu amei, cara. Eu vou dormir muito com isso. Tá se mexendo, agora tá se mexendo. Dá pra pôr timer pelo próprio controle. Acho que tem outro pé, olha. Deixa eu ver. Sério, que da hora. E aí tem um barulho de chuva ali que tá rolando. Gente, sério. Comprem. Foi 200 reais. Mas se você for ver pra comprar um negócio desse no Brasil, você vai pagar 500 reais. Porque a qualidade dele é loucura. Olha. São muitas, muitas opções. Muitos sons, cores. Tem timer aqui. Aprovadíssimo. Muito louco, galera. Gostou, amor? Gostei. Ó, gente. Tem mais coisa pra chegar. Então, vamos ter uma segunda parte em janeiro, tá? Porque tem mais coisa de decoração que eu pedi. Olhem esta bolsa. Ai, que linda. Nossa. Olha como ela brilha. É uma bolsa de miçanga. Assim. Né? Não é uma bolsa do dia a dia. É uma bolsa pra você montar um look especial. Uma coisa assim. Ó, ela não tem nenhum fecho. Tá vendo? Cabe o celular certinho. Olha. Cara, aprovadíssima. Eu pedi uma outra dessa que também não chegou ainda. Ela é verdinha e eu acho que é do mesmo tamanho. Que cabe o celular assim. Ó, a alça é bem reforçada. Tá vendo, ó? Olha que linda. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Nota 10. Aprovada. Eu sou fitness. Vocês sabem que agora eu tô no Projeto Maromba desde abril. E eu viciei nessa marca aqui, ó. De peças fitness da Shein. Shein. Que é a Glow Mode. Realmente. Quem comprou por minha influência, comenta aí. Porque a qualidade é loucura. Que isso? Ai, eu comprei uma sainha. Eu tinha até esquecido. Ela joga tênis? Não. Vai treinar de saia? Vou. Mas é uma saia shorts, tá, gente? Ó, ela tem camadas, tá vendo? Vamos experimentar. Vamos experimentar. A sainha, gente. Pra malhar. Que linda. Eu achei que ela tem um... Como que diz? Um corte muito legal. Que dá uma valorizada assim na perna. Porque ela sobe aqui, tá vendo? Ah, eu gostei. Sabe quando você bota uma legging ou um shortinho. E acaba marcando demais a sua bunda e tal. Isso aqui é uma boa opção. Pra você malhar sem ficar com tudo marcado. Porque, ó, ele tem um shortinho aqui bem apertadinho, tá vendo? Eu amei. Eu já quero outras coisas. Porque eu achei tão... Tão fofo. Tão patizinha. Gostaram? Eu amei. Outra coisa que eu comprei e que eu achei lindo no site e me surpreendeu é esse top. Top não. Eu já nem sei mais o nome das coisas. É esse... Como que chama isso aqui? Body. Mas, gente, eu tô achando tão comprido. Não tem tudo isso de tronco, não. Olha aqui. Vai ficar sobrando aqui embaixo. Olha, a qualidade me surpreendeu muito. Muito gostoso. Com bastante stretch. O que é isso aqui? Eu não sei explicar. Shein X. Deve ser de uma marca diferente. Até porque veio... É do Shein X. Que é uma marca com mais qualidade, sabe? Vamos experimentar. E aqui está o body. Gente, nota 10. Eu achei que ia dar tudo errado. Porque ele tem alguns cortes aqui. Tipo, esse negócio que ele sobe aqui pra fazer esse corte aqui. E aí, ó, ele tem... Tá vendo? Esse buraco aqui na barriga. E deu certo, tá? Não ficou muito comprido. Deu certinho. Nossa, muito confortável. Consegue entender? Olha o tecido. É um canelado bem fininho. Mas, nossa... Muito, muito gostoso. Eu vou dar nota 10 pra esse body. Ele ficou perfeito. O que vocês acharam? Achei outro item de decoração. Veio bem embaladinho, viu? Ó. Veio um saquinho da Shein. E são adereços de parede. É de plástico. Que imita madeira. Aí você coloca assim, ó. Um em cima do outro. E é isso. Ó, ele veio aqui. Ah, nossa. Veio com dois pregos. Muito obrigada, viu, galera? E é de barbante, tá? Um barbante nesse tom, assim... Esse tom que vocês estão vendo. E um de algodão cru. Ó, que bonito. Vai ficar bem legal, né? Eu posso até deixar aqui. O que vocês acham? Uma marca que eu descobri dentro da Shein é a Love Latch. A Shein agora tem várias marcas dentro dela. Por exemplo, a Daisy é uma marca. Essa Love Latch é a Glow Mode. Se você for lá no categorias e marcas, vocês vão ver as marcas que são, tipo, não é isso aqui, sabe? Tipo, só Shein. Vocês entenderam? Vocês vão lá pra ver. E aí, gente? Eu fiquei apaixonada nas calcinhas. Eu peguei um kit que... Minha nossa senhora! Se você tá querendo calcinhas confortáveis, a Love Latch é uma marca que entrega tudo. É uma calcinha sem costura, naquele corte a laser, sabe? E eu compro essas calcinhas, assim, mais grossas, porque eu odeio calcinha enfiada na bunda. Vocês gostam? Acho tão desconfortável. Aquele negócio assando você o dia inteiro. Eu gosto de uma coisa mais, assim, né? Eu mereço conforto. E, ó, veio uma preta. Esta marronzinha. Uma beige, bem da cor da minha pele, praticamente. Acho que essa aqui tá mais o meu tom. Olha, igualzinho. E outra assim. É isso. Olha como que ela é gostosa. Sente. Gente, vocês entendem isso aqui? Gente, muito delícia, assim. Nem parece que você tá usando calcinha. Eu odeio aquelas calcinhas que ficam me assando o dia inteiro. Né? Calcinha passar, a gente usa em outro momento, né? E mais uma bolsa. Que é esta daqui. Olha, gente. É uma bolsa mochila. Olha como ela é linda. Ela é tipo de um courinho. Liso. E ela é aquela bolsa saco. Então, você consegue regular aqui. Tá vendo o fecho dela de bolsa saco? Cara, perfeita. Porém, ela tem um grande defeito, cara. Que alça é essa, assim? Por que não fez uma alça mais bonita? Assim, uma alça tão mirrada dessa. Olha isso aqui. Tira toda a graça da mochila. Ó. Não gostei, gente. Gente, achei bem, assim, não rolou, sabe? Vocês gostaram? Quem gostou, comenta aí o que achou. Eu achei que essa alça não combinou com a mochila. Podia ser uma alça um pouquinho mais trabalhada, com mais qualidade. É isso. Mas, de resto, eu achei ela muito bonita. E esta da Daisy. Olha que linda, gente, essa alustrada. Nossa. Diferente do que eu esperava. Mais de qualidade do que eu esperava. Esses tons aqui são muito outono suave. A minha cartela, que a gente vai passar o ano de 2023 falando. Olha que linda. E ela é uma blusa que você fecha assim, ó, transpassada. E da Daisy também, peguei essa calça verde aqui, que tem várias cores no site. Inclusive, eu já tô querendo pegar mais, porque, gente, eu sou a pessoa da calça, sabe? Eu amo usar uma calça básica. E aí, essa wide leg, olha como que ela é linda. Eu peguei a verde, porque eu tenho tanta calça beige, off-white, off-white não. Mas, tipo, mais clarinha. Eu falei, ah, não vou pegar a clarinha. Eu peguei a verde, mas eu quero a clarinha também. Olha que linda. Ela tem esses detalhes aqui, de ser mais franzidinha. E muito delícia. Muito delícia. Vamos experimentar junto com a brusinha. E temos aqui a calça com a blusa. Vamos falar primeiro da blusa. Assim, nota 10. Ela é muito gostosa de vestir. E tem uma pessoa que vai amar essa blusa, que é o Gustavo. Qualquer coisa que eu uso meio assim, ele ama. O Gustavo. Por que eu tô chamando ele de Gustavo hoje? O Bob, gente. Olha que linda. Ela é transpassada, tá vendo? Aí você amarra aqui, bababá, bababá, e é isso. Quer ver que ele vai gostar? O que você achou da minha blusa? Blusa? Gostei. Parece que é uma reticula. Sabia que ele ia falar isso. Mas de 0 a 10, quanto você gostou? 10. Quanta empolgação, né, gente? Esse é o máximo de romântico que ele consegue ser. E a calça, gente? Ó, ela é muito molinha. Deixa eu mostrar como ficou no pé. Ela é reta, ela não é wide. Eu tinha falado wide, mas ela é reta. Se fosse wide, eu acho que seria mais legal ainda. Mas ela é muito confortável, cara. Não tem bolso. E assim, bota um tênis branco, bebê. E tá pronta. Gostou da calça? Fica aqui na frente, pra essas pessoas tiverem. Olha a nossa diferença de altura. Tô baixinha hoje, né? Tá alto. Como que você fez? Comeu o ovo? Nada. Ó, gente. Ó, sente. Sente a mole-mole, Alciane. Mole-mole. É isso. Nota 10 pros dois. Quero mais cores dessa. Último vídeo do ano com a Shein. Muito obrigada, Shein, pela parceria desse ano inteiro. E, gente, principalmente vocês que estão aqui me assistindo. Muito obrigada pela parceria deste 2022. A gente se vê no ano que vem. Um beijo e tchau!